Música Gariputas de serpente espalhadas pelo chão Um sapato perdido lembrando a confusão O samba de ontem não acabou o tempo O samba de ontem não acabou então Por quê? Por quê? O samba não é sorte O samba não é só comida O samba se parece com a vida Nasce e morre todo dia Pra ser essência Corpos e construções de essência Beijos e lições de essência Corpos e construções de essência Entre beijos e lições Para o espírito lá dentro Dentro de um baritó Amor com a outra gente É o início de existência Desacupando de paz O samba não é só comida O samba não é só comida O samba se parece com a vida Nasce e morre todo dia Pra ser essência Corpos e construções de essência Corpos e construções de essência Beijos e lições de essência Corpos e construções de essência Entre beijos e lições Corpos e construções de essência Muito obrigada, gente. Vamos bater palmas. A galera acabou de chegar de São Paulo no Congresso Internacional.